E quem ainda não garantiu o presente de dia das mães pode aproveitar o horário estendido do comércio de rua de Londrina que hoje também ficará aberto até as nove da noite. Luciane Miyazaki volta aqui com a gente. Lu, conta como é que está o movimento por aí. Tem gente aproveitando esse horário de almoço para garantir o presente da mamãe nessa reta final? Oi, Ju. Sim, movimento bastante grande aqui no calçadão de Londrina. E não é só hoje não, viu? O pessoal tem dito que aí nesses últimos dias movimento bastante grande. Ontem a gente já teve o comércio funcionando até mais tarde. Hoje, novamente, é aquela oportunidade para quem trabalha, sai do serviço aí por volta de seis horas, tem umas horinhas a mais para fazer compras. E a gente sabe que o pessoal acaba deixando sempre para a última hora. Amanhã também começa o de rua funcionando até as seis horas da tarde. E, claro, também aproveitando isso, tem feira na praça hoje também a partir das cinco horas da tarde. Quem conta tudo para a gente ao vivo é a Márcia Manfrin, que é presidente da CIL. Oi, Márcia. Quer dizer que então esse horário especial, feira na praça, ontem já funcionou bem? Ai, mas ontem foi um sucesso. Famílias se divertindo, as crianças brincando, atividades lúdicas, banda com música ao vivo, assim. Muitas comidinhas muito gostosas e o empresário, obviamente, super feliz. Então, nós estamos empolgados. Nosso movimento já agora, no período da manhã, está surpreendente. E nós acreditamos, então, que estaremos sendo agraciados com uma venda consistente dentro desse movimento da retomada da economia. Tinha uma pesquisa lá que apontava uma expectativa de crescimento de 16% nesse Dia das Mães. Você acredita aí que é possível chegar a isso ou até superar essa expectativa? Olha, eu acredito que a gente deve alcançar a expectativa da pesquisa, né? Mas vamos apostar num percentual superior a esse, né? O consumidor está confiante, está nas ruas, o empresário está animado. Então, vamos apostar que teremos aí um desempenho superior aos 16,3% esperado na pesquisa. E essa queda de temperatura dos últimos dias também está sendo comemorada, né? Ah, sim! Hora de renovar o guarda-roupa, presentear a sua mamãe. E a gente tem aí uma informação bastante importante, que é a liberação da primeira parcela do 13º dos aposentados e também da primeira emergencial do Fundo de Garantia. Então, tudo isso traz um fluxo maior de pessoas e uma perspectiva de superação das nossas vendas para essa data tão importante que é o Dia das Mães. E aí, o pessoal vem para o centro, acaba dando aquela olhadinha e acaba comprando, né? Ah, entrou na loja, alguma coisa é comprada, né? E essa é a grande motivação do empresário, que ele tenha o consumidor dentro da loja. E aí, é com ele, atendimento, excelência de serviços, preços competitivos, é isso que faz a nossa economia rodar. E aí, então, mais hoje e amanhã de horário estendido e feira ainda hoje, né? Isso! Feira na Praça, né? O pessoal tem que vir prestigiar porque está muito bonito. E nós estamos, nasceu, muito felizes em poder realizar a Feira na Praça esse ano, depois de dois anos aí ausentes. E a população adora. Então, realmente vale a pena. E nós queríamos deixar aqui um grande abraço a todas as mães, a todas as famílias, todo o nosso apreço a essa personalidade tão importante na estrutura familiar da nossa cidade. Muito obrigada pelas informações, Márcia Manfrin, que é presidente da CIL. Então, Ju, ó, reforçando, hein? Hoje o comércio de rua funcionando até as 9 horas da noite. Feira na Praça também, a partir das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite. E amanhã o comércio até as 6 horas da tarde. Então, ó, não tem desculpa pra você não comprar o presente, viu, Ju? E amanhã o comércio até as 9 horas da tarde.